É o PL que está defendendo, estranhamente, que os jogos não sejam tributados. Peço a bancada evangélica, preste atenção nesses depoimentos. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o Bolsonaro tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês têm, vocês têm. Vocês não gostam, não gostam, não gostam. Mas vocês vão ter que aprender a respeitar os maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor, eu ouvi o senhor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado, ouvi alguma coisa de mim. Os senhores, os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo duas vezes apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foram... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio, deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas. Porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico. Respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filhos, deixe o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Essa coisa que vocês falam, do remessa conforme, é um negócio...